Eu quero fazer só uma observação aqui, antes eu estava vendo a participação da Rafaela lá de Campina Grande e eu percebendo, olhando a rua por trás dela, muito limpa, ao contrário aqui de João Pessoa. Eu fiquei assustado hoje quando eu vim de João, lá de Miramar, onde eu moro, até aqui a TV Tambaú, pela Epitácio Pessoa, eu fiquei abismado, eu nunca vi tamanha porcaria, porcaria mesmo, porcaria no sentido de sujeira, de absurdo, montanhas de papel. Eu tenho certeza absoluta que nenhum dos candidatos, nenhum dos candidatos majoritários do Senado concordam com essa ação feita pelos cabos eleitorais de emporcalhar a cidade. Então, nota zero, nota zero para esses cabos eleitorais. E digo aqui de antemão que nenhum dos candidatos, com certeza, concorda e se algum deles passar pela Epitácio Pessoa, vai reprovar o que foi feito hoje pela manhã na nossa cidade. Isso é atitude do século, não é nem passado, isso é coisa da Idade Média, emporcalhar uma cidade como João Pessoa hoje está. Então, aos cabos eleitorais, vocês infelizmente estão reprovados. E já que o eleitor pede eleições limpas, ficha limpa, vamos deixar as ruas limpas também, candidatos, cabos eleitorais.